Olá, boa tarde. A Operação Roleta Russa, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, prendeu três pessoas acusadas de associação criminosa esta manhã aqui em Manaus. Elas são suspeitas de desviar armas do Instituto de Criminalística da Polícia Civil e vender por até 500 reais no mercado negro. Segundo as investigações, só este ano foram 22 armas desviadas. As investigações iniciaram há três meses, depois que uma pistola PT 840 como esta foi apreendida nas mãos de possíveis assaltantes. A polícia descobriu que a arma tinha sido usada em outro crime e apreendida 14 dias antes e não deveria estar nas ruas, e sim no setor de perícia da Polícia Civil. Um agente recebia essa arma, desviava essa arma, passava para um distribuidor, o distribuidor distribuía para a clandestinidade. As investigações apontam que só este ano, 22 armas foram desviadas aqui do Instituto de Criminalística da Polícia Civil e com um ponto incomum. 21 delas ocorreram durante os plantões de uma mesma servidora. Joana Dark Cruz da Silva é assistente administrativa e foi presa esta manhã junto com outro funcionário, Natanael Gonzalez Galvão, que é policial civil. A polícia ainda apreendeu o comerciante Adalto Leite da Silva, que seria um dos responsáveis por distribuir as armas a criminosos. Na casa dele, a polícia encontrou duas armas de fogo e munições. É inconcebível que nós tenhamos policiais militares e civis trabalhando diuturnamente para retirar armas do mundo do crime, e quando essas armas estão na posse já do sistema, por um desvio de conduta pontual de um, dois servidores, e essas armas retornam criminosamente, novamente para as mãos de marginais, para cometer os mais variados tipos de crime contra o cidadão ou contra a própria polícia. 34 policiais civis participaram da operação que resultou nas prisões, mas as investigações devem continuar, já que a polícia não sabe ao certo há quanto tempo as armas apreendidas pela polícia estavam voltando para a mão de criminosos. O nosso objetivo é, obviamente, aprofundar as investigações e o melhor, neste instante, é ter a cautela necessária para o cumprimento dos mandados que foram determinados pela justiça e o robustecimento dos elementos de informação. A Secretaria de Segurança Pública afirma que já mudou os protocolos para o recebimento de armas de fogo no Departamento de Polícia Técnico-Científica. Como, por exemplo, a entrega das armas para serem repassadas diariamente aos setores de perícia interno, porque as armas foram extraviadas na permanência do Instituto de Criminalística, que é na entrada. Ou seja, elas não davam entrada sequer no setor de perícia. E a Polícia Civil apresentou esta manhã o segundo suspeito pela morte do advogado Gilson Guimarães Laje, de 87 anos, ocorrido em julho. Ele foi detido em uma cidade do interior do Pará, para onde tinha fugido com o dinheiro da vítima. Rafael Queiroz dos Santos, de 28 anos, foi preso no município de Itaétuba, no estado do Pará. Ele é apontado pela polícia como o autor do latrocínio ocorrido no dia 8 de julho deste ano. O crime teve como vítima o advogado Gilson Guimarães Laje, que tinha 87 anos de idade. A vítima foi morta por estrangulamento dentro da própria casa, no bairro Presidente Vargas, zona sul de Manaus. De acordo com a polícia, o acusado era usuário de drogas e planejou executar um roubo na residência. Desde o dia do crime, Rafael estava foragido. Na época do crime, a polícia divulgou o retrato falado de Rafael, que foi reconhecido por policiais paraenses. Em depoimento, o acusado confessa a participação no crime, mas nega ser o assassino do advogado. Ele acusa uma terceira pessoa que continua foragida. Olha, esse terceiro elemento é conhecido como olhudinho, vulgo olhudinho. É o indivíduo que a DRF está no encalço, está à procura. O Rafael foi o que pegou o advogado e enforcou. O Jonatas, no momento que o advogado começou a bater os pés no chão, ele amarrou as pernas para que não fizesse barulho. Enquanto isso, o olhudinho botou um pano na boca do advogado. E a partir daí, logo após o óbito, eles começaram a recolher vários pertences da casa, relógios, dinheiro, uma quantia de dinheiro, né? Onde o Jonatas fala que era 700 reais, o Rafael fala que é 500 reais. As filhas do advogado morto estiveram na delegacia para tomar ciência da prisão do suposto assassino do pai. Elas negam que o pai tinha uma relação de amizade com o acusado e se dizem aliviadas com o trabalho da polícia. Quero agradecer todo o apoio da polícia, da OAB, que se empenharam tudo nesse caso do meu pai. Não vão trazer mais meu pai de volta, mas a única coisa que nós queremos é justiça. O excelente trabalho policial desenvolvido pelo doutor Adriano Félix e por toda a equipe da especializada de roubos e furtos é um alento para a família e para a advocacia amazonense. Rafael Queiroz, que já responde um processo na justiça por tráfico de drogas, vai ser indiciado por latrocínio e associação criminosa e será encaminhado à cadeia pública do Amazonas. Um recém-nascido foi encontrado dentro de uma caixa na tarde de ontem em uma área de mata no município de Manaquiri. Assim que avistou o bebê abandonado, o agricultor chamou a polícia militar. De acordo com a assessoria da polícia civil, o bebê ainda estava com o cordão umbilical e tinha marcas de ferimentos de formigas. Ele foi encaminhado ao hospital Raimundo Rodrigues, onde permanece recebendo cuidados. Ainda não há pistas sobre a identidade da mãe. Amanhã, os presidentes dos Tribunais de Contas dos Estados vão à Brasília tentar reverter uma decisão do Supremo Tribunal Federal que transfere para as câmaras de vereadores o poder de emitir a lista dos gestores públicos inelegíveis. Na prática, a decisão do STF faz com que a lei da ficha limpa perca força e prefeitos e ex-prefeitos com contas reprovadas pelo Tribunal de Contas possam concorrer nas eleições. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as reprovações das contas de prefeitos e ex-prefeitos feitas pelos Tribunais de Contas dos Estados não podem ser usadas pelos Tribunais Regionais Eleitorais como critério para decretar a inelegibilidade dos candidatos. A nova regra do STF diz que o gestor público só pode ficar inelegível após o julgamento das contas nas câmaras municipais. Na prática, a decisão do STF praticamente libera vários gestores que tiveram contas reprovadas pelo TSE de concorrer às eleições. No Amazonas, somente este ano, o TSE emitiu cinco listas com 600 nomes de gestores e ex-gestores com contas reprovadas. A lista apresenta pelo menos 134 nomes de prefeitos e ex-prefeitos que estariam inelegíveis. Eram essas listas que até hoje embasavam o Tribunal Regional Eleitoral a impugnar ou não os registros de candidaturas. A chamada Lei da Ficha Limpa, que vigorava desde 2010, agora com a nova decisão do STF, pode perder força. É lamentável porque nós respeitamos, evidentemente, a decisão do STF, mas é uma modificação de entendimento que vem no meio do processo eleitoral, em primeiro lugar, trazendo alguma insegurança, alguma instabilidade para esse processo eleitoral, no meu modo de ver. Nós sabemos que em pequenos municípios há, sim, uma grande ascendência do executivo sobre o legislativo. Isso é histórico, isso é cultural, isso não se pode negar. O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas diz que a decisão do STF não representa a vontade do povo e precisa ser esclarecida. Esta semana, Arimotinho viaja para Brasília, onde os presidentes dos Tribunais de Contas dos Estados vão tentar reverter a decisão do Supremo Tribunal Federal. Iremos ao Supremo Tribunal Federal pedir para que eles, de uma forma didática e pedagógica, estabeleçam os critérios devidos para que a sociedade, para que os tribunais eleitorais, para que os tribunais de contas falhem a mesma linguagem. O que nós entendemos é uma única coisa, a sociedade não irá aceitar o retrocesso com relação à lei da ficha limpa. A nova decisão do Supremo Tribunal Federal não vale para as eleições deste ano. Em eleições 2016, os candidatos que disputam o pleito deste ano já estão nas ruas fazendo campanha. De acordo com o calendário da justiça eleitoral, é a partir de hoje que as propagandas estão autorizadas. Na internet e nos carros. Os detalhes com Caio Fonseca. Rosemora, nas ruas e na internet a campanha eleitoral já está autorizada. Os candidatos aos cargos de prefeito e vereadores já podem panfletar, fazer carreatas e usar carros de som, lembrando que de oito da manhã até às dez da noite. Os comícios também estão autorizados. De oito da manhã até um pouquinho mais tarde, à meia-noite. A campanha eleitoral vai até o dia 1º de outubro, um dia antes das eleições municipais este ano. O Tribunal Superior Eleitoral registrou até ontem um número parcial de 485 mil pedidos de registros de candidatura. É claro que este número pode alterar, diante dele ser um número a nível nacional. Caio Fonseca, para o Bande Cidade. E vamos conferir agora como vai ficar o tempo nesta quarta-feira aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Manaus o tempo fica nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Em Carauari, a previsão é de tempo encoberto, também com possibilidade de chuva fraca, mínima de 25 e máxima de 31 graus. Em Vira, a previsão é de muitas nuvens e as temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Mesma previsão para Presidente Figueiredo, onde também pode chover fraco. As temperaturas variam entre 24 e 34 graus. Mais quatro municípios agora na Calha do Rio Madeira entraram em estado de alerta por causa da estiagem no estado. Outros cinco municípios na Calha do Purus e seis na Calha do Juruá também estão na lista da Defesa Civil. Já em Beruri e Juruá o estado é de atenção. E segundo os meteorologistas, o verão amazônico tem registrado temperaturas acima da média este ano. E o forte calor também aumenta a preocupação com outro problema, o aumento do número de queimadas. O amazonense tem sentido na pele os efeitos do calor. Nas ruas, o uso de sombrinhas para se proteger do sol é constante. Está muito intenso, o sol é muito quente, faz mal para a pele, a gente tem que se cuidar. A população também sofre com a sede. Está muito quente. Vai um sorvete para refrescar. É o jeito, né? O senhor está aproveitando para vender água. Estou aproveitando para ganhar dinheiro isso aqui. Tem que aproveitar para vender uma água, né? Agora que se vamos arrumar, se vai dar uma esfriadinha, mas é uma coisa que dá para levar. O verão amazônico está só começando, devendo se estender até meados de setembro. De acordo com os meteorologistas, em 2016, as temperaturas não devem superar as registradas ano passado, que tiveram grande influência do fenômeno EUNIL, que reduziu muito as chuvas e elevou as temperaturas. Porém, esse ano, o calor já está acima do normal para o período. Nessa época do ano, que a gente tem uma redução da nebulosidade e mais chegada de radiação à superfície, e o prognóstico climático mostra que essas temperaturas vão ficar acima da média. Ou seja, aqui na nossa capital, o pico das temperaturas acontece geralmente em setembro. Quando tiver um aumento da nebulosidade, que é em meados de outubro, novembro, a gente tem a transição para o período chuvoso, o aumento da nebulosidade e o regresso das chuvas, isso vai dar uma diminuição nas temperaturas. Em setembro do ano passado, a capital amazonense registrou a maior temperatura em 90 anos, chegando a mais de 38 graus. Com as altas temperaturas, aumenta a preocupação com as queimadas. De acordo com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o Estado já registrou aproximadamente 3.800 focos de calor esse ano. Um aumento de 131% com relação a 2015. Tanto que nós não paramos o programa de educação ambiental. Ele está vindo direto e agora, nesse período da seca, muito mais intenso. Acabamos de fazer a região metropolitana, em parceria com a Defesa Civil do Amazonas, com o Corpo de Bombeiros, com os municípios da região metropolitana, com exceção de Manacapuru, que não aderiu até o momento à campanha, mas estamos nos dirigindo para o sul do Estado. Que onde, nesse período, a atividade de desmatamento com queimada é mais intensa. Ainda de acordo com a diretora-presidente do IPAAM, somente no primeiro semestre deste ano, foram aplicados mais de 500 mil reais em multas por ocorrências de queimadas no Amazonas. O objetivo não é punir, mas toda a ação ilícita a um crime cometido, a uma regulação própria, a uma penalidade adequada da mesma forma. Tanto pecuniária, que é a pena administrativa, quanto configurado o crime ambiental, uma pena criminal também. Lançado no Brasil no início deste mês, o jogo Pokémon GO já virou uma febre, não só entre as crianças, mas também entre os adultos. Mas a novidade também abre uma discussão sobre segurança e a influência do game no aprendizado dos estudantes. Eles até admitem que estão indo além da conta. Já saiu da sala no momento ainda da aula para caçar um Pokémon? Com certeza. Estevam e o colega de turma estudam engenharia de pesca na Universidade Federal do Amazonas. Os dois não desgrudam do celular e já levaram bronca do professor pela febre do momento, o jogo Pokémon GO. Eu acho que está na hora de dar uma maneirada mesmo e o cara focar mais nos estudos agora. O jogo no Brasil foi disponibilizado não tem nenhum mês e a galera que é antenada no mundo virtual já anda por aí caçando os monstrinhos que podem estar pelas praças, estacionamentos, faculdade. É aí que mora um certo problema, diz a diretora da Faculdade de Educação da UFAM. O jogo, ele não é em si ruim. A compulsão é que é o caminho de uma doença. Então aí a escola também tem que estar preparada para perceber. Mas é também neste momento, explica a educadora, que os professores precisam reverter a situação. Nós acreditamos que tudo que aparece de novo na escola, o profissional da educação precisa estar preparado, precisa estar se atualizando para saber dialogar com seus alunos, com os pais e com a comunidade, como atuar na educação de forma a aproveitar o novo dentro do espaço educacional. Na primeira semana em que o jogo foi disponibilizado para o Brasil, o aplicativo foi baixado mais de 100 milhões de vezes. Segundo o site Pokémon Go Brasil. Daí já se tem noção de como a moda pegou. O Bismarck trocou até de celular, só para poder jogar. Abrindo o celular não pegava. Aí mano, o jeito era, vendia o celular velho, vestindo novo, cara. O jeito era jogar, né? E neste mundo de tanta evolução, é bom deixar claro que o Pokémon Go mexe desde a sala de aula a uma questão de segurança. Como o aplicativo força a pessoa a se movimentar para caçar os bichinhos, o Rubens, que administra uma página sobre o jogo nas redes sociais aqui em Manaus, alerta que é preciso tomar certos cuidados. Quando estiver na rua, pedestre mesmo andando, tem que ter cuidado ao atravessar a rua, tem que ter cuidado na hora de andar, porque querendo ou não há uma distração com o celular, né? E outra, procurar por questão de bom senso locais que sejam seguros. Sempre leve seus amigos, convide os amigos para jogar com você, evite ir sozinho, né? Sindicatos e movimentos sociais estudantis realizaram um ato agora à tarde como parte do Dia Nacional de Mobilização em Defesa dos Empregos e contra a retirada de direitos dos trabalhadores, que estaria sendo intensificada pelo governo federal por meio de um projeto de lei complementar e da proposta de emenda à Constituição 241-2016. Carregando cartazes, os manifestantes defenderam a não suspensão de concursos públicos, congelamento de salários e a revisão do regime jurídico dos servidores. O protesto ocorreu no entorno do terminal de ônibus da Matriz, no centro da capital, mas não afetou o trânsito. O Bande Cidade de hoje fica por aqui. Na sequência, você segue com a cobertura da Olimpíada e depois, Jornal da Bande. Boa noite. Até amanhã. Boa noite.